Quando caiu a ficha, porque eu estava com câncer, me deu muito medo. E depois disso eu lembrei que eu tinha Deus no meu coração. Isso me deu muita força para continuar meu tratamento e enfrentando tudo isso agora. Eu descobri o câncer com bolinhas no pescoço e febre. Aí a minha mãe me levou para uma pediatra e ela começou a investigar, pediu vários exames e isso me mandou para um especialista. Isso foi muito importante para o diagnóstico precoce, para eu estar bem e para o meu tratamento também estar indo super bem. Quando eu entrei aqui pela primeira vez no Hospital Pequeno Príncipe, eu gostei muito daqui, o pessoal estava muito animado, todo mundo trata super bem. E no começo eu até achei que era parecido com um hotel, porque vinha até comida no quarto. Quando eu fico internada, eu pinto e teve uma vez que eu deixei o meu quarto todo cheio de desenho. E inclusive eu pintei vários, pintei para as enfermeiras que cuidam de mim. Era uma pequena forma de agradecer elas. Quando a gente me ferraspa o meu cabelo, foi um momento um pouco difícil, né? Porque o cabelo faz parte da minha personalidade. Mas, para todo mundo me ver feliz, rasgaram o jeito comigo. Eu fiquei muito feliz porque eu vi ali todo mundo me ver feliz e não me ver triste, porque é um momento difícil. Eu acho que uma coisa que eu amadurei muito foi na questão que minha mãe sempre mandava arrumar meu cabelo e eu sempre reclamava. E hoje em dia a gente tem que raspar e agora eu estou nascendo de novo e eu acho que eu nunca mais vou reclamar sobre isso. Eu acho que a gente nunca deve reclamar nas pequenas coisas, porque a gente nunca sabe o que as pessoas estão passando. Eu acho que a gente nunca sabe o que as pessoas estão passando.